Tô preocupado que amanhã a presidente Vaga já tá lotada, mané Pô Falar até papagaio fala Só que as pessoas tem que saber Respeitar, principalmente o profissional Que é do outro lado Eu vi o senhor Arão falando que ia ganhar de 2 a 0 Quando acontece isso Com torcedor, a gente entende, torcedor é passional Mas o atleta, o jogador Falar em rede nacional A gente vai ganhar de 2 a 0 Vai dormir agora, né? Vai dormir com mais essa derrota A gente respeitou o Flamengo E eu falei antes do jogo o seguinte Não confunda Respeito com medo Nós somos os atuais campeões da América Então a gente respeitou o Flamengo como o gigante que ele é Torcida do Flamengo Linda como sempre fez a festa Assim como a minha torcida do Palmeiras Fez uma linda festa também E nós fomos merecedores Nós vencemos porque nós impomos a nossa garra dentro de campo Nós vencemos porque nós trabalhamos pra isso E outra Eu sabia que nós íamos vencer esse jogo Porque a Sobeba, ela precede a queda E o nosso time Ao contrário da Sobeba Vem com muita humildade Sabedor do que deveria fazer no campo Falar até papagaio fala É, cara Um abraço Um beijo aqui pro Marvin Que é um flamenguista Um flamenguista não Um palmeirense maluco Já fez vários trabalhos de câmera Foi lá comigo pra Havaí Está completamente... Está jogado no chão Está jogado no chão agora Está largado Estou largado Mandou foto no bueiro Como eu me sinto com o Arão Eu fico triste, né, mano Porque, porra Ele é um potencial patrocinador do Botafogo, né, mano Está devendo um dinheiro forte pro Botafogo, hein Alguns milhões de reais Com esse prêmio da Libertadores Ele poderia pagar a gente Com a premiação Cara, eu vou te falar um bagulho, cara Fazer uns bicos aí Não sei, mano Arão Um beijo, irmão Pra quem não sabe O Arão está devendo dinheiro pro Botafogo Sim, isso é possível E o Botafogo Cara, eu vou te ser sincero Se bobear, o Arão está fazendo Uma das maiores benfeitorias pro Botafogo Porque é o seguinte Desde que o Arão deve pro Botafogo O Botafogo se fudeu assim Tipo assim, penhorou E o caralho Só que o dinheiro estando na conta do Arão Ele está rendendo pra caralho Os juros estão subindo, subindo, subindo É o Arão O Arão É o Arão Coin, pô É uma Bitcoin É, moleque Tipo assim Era papo de 3 milhões que o Arão devia pro Botafogo Agora ele está tipo na casa do 8 É o Cripto Arão É o Cripto Arão Moleque E aí o Botafogo agora está se reestruturando Quando o Botafogo estiver limpo O Arão vai chegar e falar assim Toma Está aqui o dinheiro E não vai ser penhorado mais Caralho Isso é muito foda, mano É o Cripto Arão, mano Não tem jeito